E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier, simbora para um modo aventura. Mais uma vez, praticar no modo normal e liberar cards básicos de qual classe? Vamos ver, vamos ver... Ah, é mesmo, eu tenho que montar o deck. E ir me esquecendo. Acho que eu vou escolher o guerreiro, hein? Vai, guerreiro. Tira tudo e vamos começar um novo. Machado de Guerra Abrazador. Engraçado, acho que o computador nunca utilizou essa arma contra mim, né? Engraçado. Golpe heróico, tem que botar, com certeza. Executar, tem que botar. Investida, conceda investida a um lacaio aliado. Ele não pode atacar heróis neste turno. Aí é meio bosta. Não curto muito, não. Se pudesse atacar heróis, seria bom. Se os lacaios com investida, tem mais um de ataque. Aí eu tenho que colocar lacaio com investida a rodo. Será que faço? Bora botar um deck full, investida? Vamos ver o que tem aqui. Tem um... Vamos ver o que eu tenho liberado primeiro, né? Investida. A quem não sabe, você pode digitar lá o efeito da carta embaixo pra procurar todas que você tem. Javali. Guerreiro Guelrazu. O Guelrazu. Acho que é o Guelrazu mesmo. Mas tinha que ser dois R's, não? Sei lá. Cavalga-lobo. O problema das investidas é porque elas têm baixo life. Então você tem que ir com um face deck. Face deck é o seguinte, você não elimina lacaios inimigos. Você vai só na face. Mas bora tentar. Vamos ver o que esse deck dá. Guerreiro, guerreiro, Javali. Essa carta aqui é muito bosta, cara. 4, 2, 5, mano. Se fosse um 4, 3, um 4, 4. Aí podia até diminuir a vida dela. Vou colocar a fogueteira. Essa ali, essa ali não vai não. Nem ferrando. E vamos colocar aqui os cards que eu costumo colocar já. Que podem dar uma boa ajuda. A clériga pra bufar as investidas. Vai ser bom ter duas. Vou colocar o líder do raid também. Vou colocar dois dessa vez. Asa-luz, claro. Sem sombra de dúvida. Coloco um sendin pra proteger os provocais. Coloco. Vou colocar dois yeti. Como sempre. Com o guerreiro vale a pena colocar o guru baixo. Eu creio que não. Não tem muita utilidade, não. Porque eu não vou poder buffar ele. Eu tenho que causar dano nele primeiro. É. Como eu falei, né. O poder heroico do mago ajuda muito nisso e tal. Mas eu acho que com o guerreiro... Eu não tenho como curá-lo, por exemplo. Então, acho que não vale a pena. Ogro. Campeão de vento bravo. Vou colocar dois. Vou colocar também o demolidor. Estava pensando em não colocar, mas... Como eu curto, não é? Hum... Quebra feitiço, acho que... É, quebra feitiço pra quebrar algum provocar que ele tenha. Vou colocar até dois. Pra ferrar o cara. Não, coloca só um, né. Não, vai dois, vai dois, vai. E vou colocar um senhor da guerra. Ok? Viu aqui, o guerreiro não tem compra de card. Isso pode me ferrar um pouco. Gostaria de colocar uma engenheira novata. Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra compra. Acho que eu só tenho ela, né. Pera aí. É compre que tem que colocar. Ela tem a inventora gnômica também. 4, 2, 4. Custa meio alto pra comprar um card, mas... Ajuda. Eu vou tirar um quebra feitiço e vou colocar uma inventora gnômica. Porque eu já tenho muito turno 1, turno 2. Vamos ver se esse deck aí vai dar certo. Só esqueci de colocar o nome nele. Guerreiro. D01. Ok. Pronto. Vou deixar esse golpe heróico aqui pra remoção. Ou não. Não, deixa pra um turno mais pra frente. Porque 4 de poder é foda. Vamos ver se vem a arma. Ah, inventora gnômica tá bom. É como eu falei, jovens, nos outros vídeos, né. A gente já ia cortar direto pra batalha. Sem eu ficar lá na tela onde escolhe quem que eu vou enfrentar. Porque a gente já viu todo mundo mesmo. Eu lembro bastante desse aqui. Desse cenário. Eu costumava interagir muito com ele. Ah, costumo. Já era, passa o turno. Vamos lá, vamos de investida. Força ela a usar o poder heróico. Aqui eu vou jogar de face warrior. Vou só face, face, face. Sem me importar muito com os lacais que ela vai jogar. Se vier aqui é azar, hein. Azar. Agora ele vai sacrificar. Não sacrificou. Ousado. Eu tenho uma boa chance de perder com face warrior. Não se enganem. Acerta bem forte e bem rápido. Porque esse deck aqui tá muito incompleto. Pra ser um face completo, né. Tem um gnomo que... Que eu não sei se tem mais. Ele causava 2 de dano quando ele morria. Que era muito bom colocar. Não me lembro o nome exatamente. Quero muito comprar um card. Mas também quero jogar isso aqui. Eliminar isso aqui com executar eu acho que não é uma boa. É, vamos em vestida. Escudão. Bora ver se vai. Já que eu tenho um turno 6. Se fosse o turno 7 eu jogaria esses dois. Mas não é. Agora eu me lasquei. A chance de perder aqui é grande. Espero que você goste da minha invenção. Essa batalha aqui foi bem merda, né. Tô jogando até calado. Esse deck face warrior aqui vai ser meio complicado. Hum, posso atacar aqui. Mas acho que não vale muito a pena não. Deixa ele trocar aí. Agora valeria a pena eu ter trocado. É sem chance. Se não vier o Sandin já era. Eu não tenho nem o que fazer. Ei, só o Sandin! Não! Vamos tentar um milagre aqui. Não, mas ela utiliza dois e um do poder heróico. É, já foi. É, realmente. Criar um face deck não vai dar muito certo. Eu tenho que criar um deck control mesmo. Com as cartas básicas que eu já utilizo e tal. Controlar a arena. Face deck pode dar muito certo com o caçador. Aí talvez eu tente fazer novamente. Esse aqui deixa eu tirar. Essas cartas investidas aqui. Ah, vou tirar só as investidas aqui. Javali. Guerreiro. Cavalga. E a... Fogueteira. Vamos colocar aqui... Uma gosma. Vamos dar uma trocada. Mais um Sandin. Quebra feitiço. Vamos, senhor da guerra. Brasil Arquera Amani. Arquera Elfica. Vou colocar mais compras de card. Engenheira novata. É só uma. Vou preferir as duas Engenheiras novatas. Porque elas são mais baratas. E vou tirar aquela custo 4. Cujo nome é Inventora Gnômica. Que a caçada comete. Vitória ou morte. O Face Hunter foi o segundo deck. Que eu utilizei pra subir no ranqueado. O primeiro foi um deck de xamã. Que focado em sobrecarga. Que era focado em sobrecarga. Vamos tirar aqui tudo isto. Deixa só o líder do raid. É. Agora eu vou ficar mais com o troll. Tenho quase certeza que ele vai jogar um urso no turno 3. Acho que foi isso que ele comprou. O Face Hunter inclusive. Eu não sei se nessa última expansão. Saiu agora recentemente. Salvadores de Udum. Se tem algum deck viável. Por enquanto todos os decks de salvadores de Udum. Que eu quero muito mostrar pra vocês. Depois que eu terminar de coletar essas porcaria aqui tudo. É... É focado em quests com missões. Onde você tem que jogar vários lacais de um mesmo tipo. Várias coisas diferentes. Depende muito da classe. Hum... Engenheira, né? Engenheira. Se vira! Por enquanto de salvadores de Udum. O que eu tô mais gostando é o druida. Porque você pode ativar os poderes duas vezes. Eu vou bufar aqui, hein, cara. Vou aproveitar o líder do raid. A quest do druida é muito boa. Você pode utilizar as escolhas. Tem cartas que você pode utilizar dois efeitos diferentes. E a quest do druida permite que você utilize sempre os dois efeitos da carta. É muito roubado. Escudeiro sandin, será? Posso utilizar isso aqui e eliminar essa porcaria. Mas aí eu vou ter que utilizar o escudo. Vai, sandin. E protejo. Próximo turno eu posso jogar o senhor da guerra. Isso aqui eu tenho que eliminar. Eu queria muito não deixar isso aqui no alcance dele, mas... Não tinha nem opção. Ah, ele ia tirar de qualquer forma. Também só um ponto de dano. Caramba, que filho da mãe, velho. Tiro múltiplo. Filho da mãe. Posso dar uma batida na face violenta. Oito. Mas... Vai... O campeão de vento bravo. Eu tenho o poder de vento bravo! Eu tenho uma arma enorme! Eu tenho uma arma enorme! Nossa, como eu queria ter pego a arma agora. Ter pego a... O machado de guerra. Bom. Vamos ver o que funciona aqui. Acho que eu vou eliminar essa porcaria dele. Tava pensando em jogar aqui a clériga e a arqueira. E depois, no próximo turno, jogar o senhor da guerra. Mas prefiro utilizar agora. Pra já receber o buff também. Bater forte no próximo turno. Fez com 6, 12. Aqui eu tenho mais 4. 16, 17, 18, volta 2. Infelizmente não dá nesse turno. Vamos buffar aqui o mais forte. Pra deixar ele longe do alcance, né? Tá com 5 de vida. Ele teria que utilizar... Não, nem um tiro arcano não conseguiria. Seria que isso é 2. Vamos buffar só de sacanagem. Board cheia. Violência. Cutilada. Cause 2 de dano a 2 lacais inimigos aleatórios. O que me mata é o efeito randômico. Mas é uma boa carta. Vitória ou morte. Pode vir. Turno 1, 3, 4 e a arma. Começar com a arma sempre é muito bom. A arma eu não tiro nem ferrando. Ah jovem, só dando uma dica pra vocês. Quem for utilizar o guerreiro no começo, compensa muito mais fazer um deck controle. Controle significa que você vai ficar eliminando todo mundo do tabuleiro. Utilizando a arma, utilizando o golpe heróico. Aquele deck que eu fiz era mais zoeira mesmo. Eu nem lembro, inclusive, se eu coloquei aquela carta que dá buff de mais um de ataque para os lacais que tenham investida. Porque eu nem peguei na mão, nem sei se eu coloquei no deck, não tô lembrado. Mas eu deveria ter colocado, né? Pra combar. Porque se não, se eu não coloquei foi desperdício. Vamos ver aqui. Turno 1. Só dá dano. Mas realmente, deck inicial de controle do guerreiro é muito bom. Porque, olha, tem executar, você remover uma carta forte. Um bando com arqueira élfica mesmo, você consegue dar 1 de dano e já utilizar o executar. Em 3 cristais de mana, você já consegue eliminar uma carta de custo 6, 7, por aí. Dá pra eliminar qualquer uma, né? Mas se você conseguir eliminar uma de 6 pra cima, já é um lucro absurdo. Ahn, aqui eu posso utilizar a moeda pra já utilizar a arma. E no turno 3 eu já utilizo o líder do raid. É bom, né? Ou posso jogar uma arqueira e... Fazer nada. É, bora deixar a arma pra depois. Pra eliminar algo mais decente. Algo que tenha 3 de vida. Ela usou a armadura, bom demais. Vantagem pra mim. Vai líder do raid. No turno 4 já vem um Yeti nervoso. Ou não, vem a arma. Vai vir a arma. A arqueira vai atacar. E vai vir uma... Gnomida. Espero que você goste da minha inventão. A arma também pode ir bem rápido. Falei Gnomida só porque ela é uma Gnoma, né? É claro, o nome dela é outro. Esses Murlocs de novo, cara. Vou colocar o Sandin. Vou tirar essa porcaria. Poderia ter atacado a face com o Garrosh, mas preferir preservar a vida do Sandin. Agora eu queria muito executar pra utilizar a engenharia nessa porcaria aqui. Hum... O que que eu faço? Posso dar 7 de dano com isso. Já elimino essa carta. É bom que eu não corro risco. Mas o guerreiro realmente... Eu creio que ele não tem nenhuma carta pra conseguir bufar o... O Berserker Grubacht. Ele realmente tem que atacar. E no caso, ele tem que perder turno pra fazer isso. Agora, vamos ver. Posso jogar o Campeão de Vento Bravo. Silenciar antes de se provocar. Posso jogar o Yeti. Quebrar ele com a arma. Vai isso aqui mesmo. Quando você consegue bufar esses dois aqui... Deixar os dois no tabuleiro. O Campeão de Vento Bravo e o líder do raid. É muito buff. Você só vai jogando o Lacaio. E é Lacaio atrás de Lacaio sendo bufado. Fica muito forte. Aqui é só um Silence e já era. Ataca a face. Vou bufar ainda mais. Só de sacanagem. Mandando chat pro NPC. Guerreiro vs. Xamã. Essa mão aqui foi boa. Tirando o Ogro. Vou continuar com essas aqui. Não preciso da Gosma, a Asa do Pântano. Mas é um bom custo 2 pra começar. Tem um ataque bem alto. Consigo remover alguma coisa forte. Asa-luz. Beleza. Vamos ver qual lendário vai vir. Lendário. Hum, eu tenho muito custo 2, hein? Rola jogar ele agora. É bom que eu já consegui eliminar totens. Essas coisas que ele jogar. Próximo turno eu já vou bater com violência. 8 de dano. Filha da mãe. Bom, aqui eu tenho uma opção. Ou jogo Asa-luz ou jogo Demolidor. Eu gosto muito do Demolidor. Eu preciso utilizar agora no turno 3 pra ter um bom custo-benefício. Depois eu jogo Asa-luz e buffo. Vai aqui, ó. Ah não, ele vai sacrificar ele agora, né? Com certeza. Não, até que não. Quem você vai matar? Ah, outro ao caramba, hein? Ahn... Eu quero eliminar essa porcaria. Não quero deixar isso aqui no campo. Vou jogar o Asa-luz pra ver o que que vem. Bromache. Caramba. Você começa a partida com um dos decks do Maldesile. Caramba. Realmente não faço ideia do que essa carta faz. Não sei nem de qual expansão que é. Se eu jogar isso aqui agora não vai fazer sentido algum. Porque ela tem um efeito no início da partida. É só um bom 2-3-2, né? Ou não, né? Vai saber que deck é esse. Tiro ele nessa porcaria aqui também. Bom, eu tive que tirar geral. Então tanto faz, né? Colocar o Liger do Raid agora ou depois. Vou colocar e vou jogar esse aqui. Caramba. Esse aqui tá parecendo ser muito da expansão nova, hein? Interessante. Vou pesquisar sobre essa carta depois pra saber qual deck é esse. O cara jogou um Yeti. 3 de dano na mesa. Eu posso buffar mais ainda minhas cartas. Ou posso jogar um Provocar aqui nervoso. E deixar o Yeti bater nele. O que que eu faço? Vou controlar a Bord. Vou jogar mais um Liger do Raid. Vou buffar esta carta. Eu já tinha Letal. Tô na dúvida agora. Talvez eu já tivesse. Acho que eu já tinha Letal. Eu gastei 3 de dano no Yeti, não foi? Gastei 4 de dano no Yeti. E 2 do Demolidor no negócio. Eu já tinha Letal. Que merda. Nem reparei. Foi mal, galera. Falta de atenção. Elite Corcron. Esse sim é um investido de respeito. 4, 4, 3. Elimina uma carta muito forte. Tem uma boa chance de sobreviver ainda. Esse aqui eu vou colocar no baralho. Sem sombra de dúvida. Vamos tirar aqui. Vamos tirar. Um Quebra Feitiço. As Catter Swords eu vou deixar. Ah, tira o Mark Erel. Fica não. Eu tenho muito custo 3. Vou tirar o... Não, mas eu não quero tirar nenhum deles. Vou tirar a Gosma. Não vai ter tanto sentido deixar ela, não. Deixar a Elite Corcron mesmo. Utilada eu acho que não vou colocar, não, hein. Poderia colocar lá no lugar de um Sandin. Vou colocar só pra vocês verem. Pra quem nunca viu. Bom, jovens. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente começou a aventura com o Guerreiro. E falta somente pegar o resto dos cards básicos dele. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui.